A gente já está indo para o modelo parlamentarista, quer vocês queiram, quer não queiram. Essa que é a realidade. O Congresso agora já está tomando medidas para tirar cada vez mais poder do presidente. O presidente está sendo esvaziado, seus competentes, está tudo indo para o parlamento. E o parlamento não está organizado como no parlamento, não. Está indo como um Congresso Nacional no sistema presidencialista. Você vê que tem alguns erros aí que a gente já está incorrendo. E eu sou até contrário a essa movimentação que já está acontecendo. Porque eu prefiro fazer uma mudança com o referendo da sociedade e as coisas ajustadas como devem ser. E não de improvisação como está sendo feito agora. Então é isso que já está acontecendo. E você, concorda com o príncipe Luiz Felipe que o parlamentarismo já está acontecendo? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. E visite constituiçãolibertadora.com.br